Quero dar um bom dia a todos que se faz presente, a todos que estão ouvindo a rádio FM, àqueles que curtem também pela internet. Quero mandar um grande abraço aos nossos amigos vereadores que se faz presente. Quero também mandar um forte abraço e parabenizar e agradecer a Ed, lá da Jurubeba, a sua família, por a última quinta-feira, dia 12, Dia das Crianças. A gente fizemos uma belíssima festa aí na sua residência, na sua fazenda, Ed. Quero lhe agradecer, lhe parabenizar pelo apoio, pela organização, por tudo que você fez aí, por as crianças e por a gente que participamos daquele grande evento. Quero também mandar um alô para o nosso amigo Rodolfo, a nossa amiga Pona, os grandes militantes dos grupos de internet de São Bento do Una, os seus militantes do grupo de Alexandre Batité, desse belíssimo prefeito. Daqui a pouco estamos indo lá para a Malhada, lá para a região da Vila do Espírito Santo, Pachequinho. Quero dizer a todos que estão convidados, a partir das duas horas, eu, você, Rodolfo Pona e toda a turma, estamos indo lá fazer uma visita àquele povo belíssimo, lá da Vila do Espírito Santo, o sítio de Malhada, apoio. E no dia de hoje, eu quero também agradecer e parabenizar a nossa secretária de Saúde, pelo dia de ontem, inaugurando junto com o prefeito, o vice-prefeito, a nossa secretária Dalma Maciel, inaugurando duas UBS, coisas boas, que vai cuidar do povo pobre de São Bento do Una, com o dentista, com o médico especialista, e no dia de ontem foi realizada essa inauguração, que eu também participei com o vereador Bruno, com o vice-prefeito, com o nosso prefeito Alexandre Batité. Então, Dalma, você está de parabéns, a saúde de São Bento do Una está de parabéns, sua equipe, todo mundo junto, os agentes de saúde fizeram aquela belíssima inauguração, e desde o dia de já, quero parabenizar a todos e dizer que vocês, na verdade, gostam do povo de São Bento do Una. Quero também começar meu discurso no dia de hoje, falando que hoje tem aquele projeto, aquele projeto polêmico que dava as gratificações aos professores. Professor, aqui existe uma bancada de oposição que presta serviço para o empresário de São Bento do Una, que é o candidato, ele vem aí, mas eles hoje, mesmo no dia de hoje, com tanta dificuldade, que o presidente vem colocando para esses profissionais não receber essa gratificação, esse aumento no seu salário, ele dificultou três meses, agora voltou o projeto. No dia de hoje, eles tentaram de novo atrapalhar as professoras. Professora, é porque aqui tem um vereador competente, vereador firme, um vereador Pachequinho, Padre Fera, João Medeiro, Bruno Braga. Eu também estou aqui, o vereador Léo, pegamos firme e conseguimos manobrar ele, e o projeto hoje vai sair. As professoras podem estar tranquilas, que o presidente, no dia de hoje, ele não vai mais obedecer ordem de deputada e nem ordem de empresário. A partir de hoje, esse projeto vai ser votado. E eu queria também me referir a esse professor Diogo. Ele é uma graça. Eu queria que ele ouvisse o meu discurso. Ele corre toda vez. Professor, como é que você vem nessa tribuna falar e você mesmo não se representa? Como é que você defende um grupo político? Como é que você vem aqui defender uma deputada que votou contra a sua classe, vereador? E você vem aqui defender um grupo político que sempre lutou contra os professores? Há três anos atrás, Vossa Excelência não teve a coragem de dar um voto de aplauso ao juiz, porque concedeu um eliminar para pagar os contratados, que nos contrataram e os professores que sofreram tanto. Eu peço a você, vereador, que correu, que defende a deputada que votou contra a Vossa Senhoria. Eu não sei como Vossa Excelência vai a uma sala de aula e diz que há um professor. Como é que se defende, João Medeiro? Um grupo político, uma deputada que vota contra o seu salário? Este é o vereador que fica aqui cobrando aumento e projeto de professor. Eu quero dizer ao presidente da Câmara que ele fez de tudo para segurar esse projeto por três meses, tentando melhorar o nome de José nas pesquisas. E parece que não teve jeito, Pachequinho. Eu vi há poucos instantes esta vereadora Cícera falando do empresário que ajuda tanto. Eu concordo com você, vereadora. Mas deixe o empresário lá e mude o discurso. O empresário ajuda porque ele é pré-candidato a prefeito. Ele não tem intenção nenhuma de ajudar o povo. A ajuda dele é pela troca do voto. Eu conheço os empresários, São Beto do Una, que ajudam o povo e não batem na porta de ninguém pedindo um voto. A gente conhece Dona Bianca, a esposa do empresário Stênio Galvão. A gente conhece o empresário, o dono da São Luís. Tem um Fernando Vilela, um Alito Costa e outros e outros empresários que ajudam o povo de São Beto do Una. Mas esse empresário que vocês defendem, que colocam uma carreta d'água de oito em oito dias, é para pedir o voto, o favor é em troca do voto. Ele nunca fez favor, por coração, por dizer que é bonzinho, não. Ele quer ir para a casa maior, ele quer a prefeitura, para entregar a sua filha, que nunca mais ela é prefeita com os votos dos homens e das mulheres de São Beto do Una. Só vai se for na força do apulso, na compra do voto, como eles dizem que vai comprar o voto e a consciência do povo de São Beto do Una. Defendo um grupo político hoje, que se chama Alexandre Batité e Paulo Renato. Quero dizer ao povo de São Beto, que aí sim, junto com o poder de Jesus, o homem e as mulheres e esses vereadores da situação, a gente vai dar a maior pisa política da história de São Beto do Una. Porque nós temos um prefeito que trabalha, que respeita o povo, que considera o povo. E eu lhe digo, Batité, você tem o cheiro do povo. A gente sai nessas ruas, é o povo correndo para lhe abraçar, para tirar foto. E no dia de hoje, com a ajuda de um deputado federal, eu comecei a cavar 20 poços. Quero agradecer ao deputado federal Luciano Bivar e aquele prefeito de São Caetano, que tem 82% nas pesquisas da cidade dele, mandou uma máquina para perfurar poços. A gente vai conversarmos hoje, vamos fazer 20 poços. Se eu tivesse no grupo político que vocês tanto defendem, eles não aceitavam. Porque esse benefício era para os pobres de São Beto do Una. Eles não aceitavam. Como rejeitaram oito tratores do deputado Eduardo da Fonte, procurando um deputado que até hoje, ninguém viu mais foto e o nome desse rapaz. E está aí a deputada com 10 meses no poder. Este vereador, junto ao prefeito, ao vice-prefeito Paulo Renato, nós trabalhamos mais do que ela uns quatro anos. Quero dizer, Alexandre, que você está de parabéns. Ele fala que você não está ajudando na zona rural. Ele não sabe de nada. Eu, todos os dias, coloco seis caminhões-pipa de água mineral para o povo da região. E eu não posso dizer que é tanto lugar, porque senão eu vou passar dois dias aqui falando. É isso que eu tenho para dizer a vocês, vereador. Agora vocês colocam uma carreta d'água de oito em oito dias e colocam na mídia, até na TV Asa Branca, eu acho que está saindo, para mostrar que são bozinhos. Vocês não prestam. Vocês são ruins. Vocês passaram oito anos no poder, na prefeitura, e não tem nada aí para mostrar ao povo. O nosso prefeito está aí asfaltando a cidade. É UBS para o povo. É água para a Vila do Espírito Santo. Ultimamente, agora, 60 dias, padre, sem água na Vila do Espírito Santo, vocês estão fazendo uma calva algada, se reuniram e abriram a água para a Vila do Espírito Santo, porque vocês não tinham como chegar lá, que o povo ia predejar vocês, matando o povo de sede. Principalmente você, Arvanildo, que é o titular. É você que puxa a ruindade desse seu partido. Bora concluir, vereador. Valeu, muito obrigado.